Tocou de cabeça por dentro, chegou o Robinho, o Dudu passou, Robinho tentou a bola, Gabriel Jesus a batida! Gol do Palmeiras! Seis minutos de jogo, Gabriel Jesus abre o placar no Pacaembu! Uma grande arrancada do Palmeiras, passe de pé em pé, Robinho teve calma, esperou a chegada do Gabriel, primeira boa enfiada do Thiago Santos nesse lançamento, ajeitada do Barros, ó, de cabeça, chegada do Robinho, Dudu levou a marcação e o Gabriel Jesus chegou por trás de todo mundo, fuzilando o goleirão para abrir o placar, Palmeiras 1 a 0 no Pacaembu, Maurício Nerega! Também a conversa do Clebson, bola ali na primeira trava, o Guedizinho, olha a sobra do Eder de frente, bateu! Gol do São Bento! Na marca dos 33 minutos, empata a equipe de Sorocaba! O Eder tinha feito de cabeça, foi anulado, agora ele soltou a bomba para a festa do torcedor do São Bento! Cruzamento do Clebson, há um desvio ali do Barros, né, quem cabeceia essa bola para trás é o Barros, e aí o Eder ficou livre aqui atrás de todo mundo, teve tempo de dominar e fuzilar o Fernando Praes! Tá empatado o jogo no Pacaembu! Eder, 1 a 1! Leandro Almeida, olha o Leandro Almeida, entregou para o Moraes, linda finta do Moraes, vem o goleiro, abatido, é golaço! Gol do São Bento! Moraes, na marca dos 41 minutos, vira o jogo para o time de Sorocaba! Lucas apertado, aí tinha que ter dado um chutão, né, Leandro Almeida? Aí ele tentou dar um balãozinho, o Moraes cortou, olha o drible, olha o drible que ele dá! O Fernando Praes vai saindo, ele com muita categoria, dá uma cavadinha, tira do goleiro, Leandro Almeida! Que beleza! E ainda tomou um drible desconcertante, um lindo gol de Moraes que vira para o São Bento! Lá vem a bola agora mais fechada, o desvio! Gol do Palmeiras! Vitor Hugo! O zagueiro chegou embolado com um monte de gente, a bola mais bate nele do que ele na bola, bate ainda no jogador do São Bento antes de entrar e o Palmeiras empata o jogo já nos acréscimos!